Manda aqui pra o senhor, um abraço apertado, é... É, vai, Luiz! Levante daqui a pouquinho a gente recepciona o Rádio Carmejato e vindo lá de nossa senhora da bola. Levante o grupo tramando lá também lá na cidade de Gato e Carlos já chega em nossa cidade e os seus, as boas-vindas, o povo curaqueiro em nome da comissão organizadora da Sociedade Recreativa Parque Nilo dos Santos. Prefeitura Municipal de Botafolha, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizando a festa de 50 anos digital.